Para fechar a última parte da pescaria de black bass nos campos de cima da serra, o Lusca apresenta mais opções de isca. Agora o nosso pescador usa spinnerbait, meia água e colher. Olha só que legal! A CIDADE NO BRASIL Gente, olha que bonito esse lugar! Olha que espetáculo de lugar esse aqui! Nossa, dá vontade de vir aqui de manhãzinha, pegar as varinhas, sacolinha e ficar o dia inteiro nesse lugar. Só vem pegar peixe aqui, viu? Só esse visual já vale a pena. Mas vamos lá, né? A gente está aqui para trabalhar, então tem que trabalhar. Vou descer aqui bem na frente e a gente começa por aqui. Vocês conhecem o spinnerbait, gente? Olha! Esse cara aqui, ó, esquisito. Uma lâmina aqui na parte de cima. Aqui é um chumbinho. Um ozol voltado para dentro. Ele trabalha dessa forma. Então, enrosca, mas é bastante difícil de enroscar. E aqui essas sainhas, ó, que fazem um movimento bem interessante. E as lâminas que rodam como o do spinner normal também. Produz um ruído. E esse flash, né, bonito. Vamos experimentar essa isca e vamos ver o que acontece. Aí, nossa, no primeiro arremesso, gente. Que que é isso? Que que é isso? Que beleza! Vem cá, garoto! No spinnerbait a gente pode fazer isso, né, gente? Abusar um pouco das estruturas. Como eu acabei de falar para vocês que é difícil enroscar. Olha aí que beleza! Então a gente pode fazer isso aí, ó. Joguei em cima do mato. Vim trabalhando e ele tava lá, ó. Tava lá dentro, sem vergonha. Né, rapaz? É isso aí, rapaz. Peguei você com o spinnerbait. Mas fica muito usado lá fora. Para profundidades e essas situações mesmo de estruturas, né? Aí. Facinho de tirar o manzol só. E aí, bicho, ó. Pra lá. Você, Black Bess, você não deve ter noção de direção, né? Porque você sempre vem pro lado da terra ao contrário de qualquer outro peixe, cara. Olha lá, de novo. Vamos tentar de novo. Pra cá, ó. Vamos ver se você vai fazer a mesma coisa. Agora foi. Agora acertou o caminho de casa. Agora foi. Agora acertou o caminho de casa. Que água. Olha, gente. Olha a cor dessa água. Que lindo. Ó. Olha isso. Olha isso. Gente, deve tá aí uns oito ou nove graus. Eu tô aqui com o moletom por baixo. Porque você não estaria aguentando. E em vez da temperatura aumentar, agora que o dia está se passando, não. A temperatura está abaixando cada vez mais. E a nossa nevoazinha, a nossa neblinazinha, que é bem característica da região, já tá chegando por aí. Vamos lá, Bocudo. Hã? Vai chamar o grandão lá, vai. Eu quero na batida. Na batida. Não tô conseguindo mostrar pra vocês a batida, mas em compensação no trabalho do spinnerbait, é um atrás do outro. Então, vou dar mais uma tentativa aqui, fazer mais uma tentativa. Vem cá, que você é muito pequenininho, dá pra gente puxar você assim rapidinho. E vocês perceberam a eficiência do multifilamento na fisgada? Quer dizer, não é um arremesso muito curto que eu tô fazendo. Não é um arremesso aí, aproximadamente, de uns 25 metros, 30 metros. Então, a linha de multifilamento nessa hora também é muito importante pra gente conseguir essa fisgada bastante eficiente. Bom, chega. Vou trocar de isca agora. Não consegui mostrar na caída, mas olha lá. Mas lá, o trabalho, ele já vem, não tem jeito. O trabalho é fatal. Vem cá. 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 Você que vai vamos lá, né? Vem cá. Olha aí. Vem cá. Olha lá. Aí, garoto. Mais uma vez. Aqui ó. Aquamaster, top glass, pegando black bass. Вот, até rimou. E ó, o peixe não é grande, mas ele encara Dá pra ver a violência do peixe, né? Quanto ele é voraz, ó A isca, duas iscas dessas, dá o tamanho do peixe E ele vai lá e encara Então tá, agora a gente vai fazer o que agora? Vou pegar uma colherzinha com anti-enrosco E vou mostrar mais uma isca Pra quando você vier pra cá Aí você tem muitas opções De iscas pra vocês pescarem Esse peixe maravilhoso que é o Black Bays Vamos lá, Black, vamos lá, Black Vou pegar uma colherzinha agora Aqui, ó Uma colherinha Pro Spoon Daí, Cass, com anti-enrosco também Vamos ver se o cara vai encarar agora Vou andar um pouquinho mais Porque a gente já bateu muito esse ponto aqui, né? Na colher também deu certo Olha aí Aí, garoto Como é um zol-sol também É mais difícil escapar Óbvio que às vezes escapa, né? Mas é mais difícil escapar Bem fisgado é mais difícil escapar Tá aí, garotão Fazer que nem os americanos Assim, ó Vou puxar pro abraço aqui, ó Beleza Aqui, ó Colherzinha da E-Cass Pro Spoon Gente, vocês gostaram dessa pescaria? Faz ideia do que é isso Faz ideia da quantidade de peixe Da esportividade de peixe Das várias iscas que a gente usou Das modalidades que a gente usou E desse lugar maravilhoso E chegou a hora do Minuto Shimano Hoje mudamos o tema É especial sobre molinentes Confira algumas curiosidades Desse equipamento Tão utilizado nas pescarias Assim como a pesca O molinete é um equipamento Muito antigo Que evoluiu ao longo do tempo Por volta do ano 3 antes de Cristo Os chineses inventaram algo simples Em forma de carretel Para facilitar o manuseio com linhas Os carretéis evoluíram E adquiriram formas diferentes Com dois tipos distintos de bobina A móvel e a fixa O mais interessante É que primeiro surgiram os carretéis móveis Conhecidos como carretilhas Em 1810 Criado por Jorge Schneider Cerca de um século depois É que apareceram os carretéis De bobina fixa Os chamados molinetes A Alcock Stanley Foi o primeiro produzido Em 1926 O rápido aparecimento De molinetes Durante os anos 40 e 50 Revolucionou a pesca de rio Porque o pescador Teve a oportunidade de lançar E pescar a distâncias Muito maiores do que anteriormente Semana que vem O Minuto Shimano Traz especificações técnicas Recursos E suas vantagens Do uso do molinete Não perca O Pesca Alternativa de hoje Está chegando ao fim Mas você pode acompanhar Todas as matérias Exibidas aqui E muita informação No nosso site www.pescalternativa.com.br Aproveite Escreva pra gente Eu espero você Semana que vem Com muitas novidades Valeu pessoal Tchau Tchau, tchau 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 Tchau